Fala colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui na OVED com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e aparentemente agosto é o mês de recebidos, mês de unboxing e hoje eu tenho aqui para trazer um mini unboxing aqui, certo? De uma figura só, mas é uma figura que eu estava esperando, né? Porque enfim, é Studio Series e como vocês sabem eu gosto bastante então vamos abrir essa caixa agora. Mas antes eu preciso agradecer a todo o apoio de vocês nos últimos vídeos, o canal está conseguindo um rendimento muito bom é muito provável que talvez até esse ano a gente consiga chegar aos 7 mil inscritos então eu quero agradecer do fundo do coração a todo mundo que deixa o like e se inscreve no canal é muito importante, tá gente? Você se inscrever no canal porque isso você pode acompanhar os vídeos mais isso dá um apoio imenso para o canal e para as reviews que já estou trazendo, né? Vocês viram que a Arcy chegou recentemente aqui para mim, eu acabei já trazendo a review dela e já já vem o Galvatron, tá? Então vamos abrir aqui essa caixa que eu tenho certeza que muita gente, sei lá, queria ver essa review no canal eu olho aqui, eu não sei se alguém tem essa dúvida, mas quando eu olho em direção para cá é porque eu estou me vendo então bora lá, tesourinha na mão, não use tesoura com ponta criança se você é menor de idade, por favor no auxílio dos pais seria muito interessante, então bora cortar essa caixa que é isso que importa uh, estou vendo hein, estou vendo já o menino, ele está ali cara, oh meu Deus, vamos aqui tirar ele e olha só quem chegou, é ele mesmo, Bumblebee Dark of the Moon cara, oh meu Deus do céu olha só cara, mais um Bumblebee, mais uma versão desse Camaro novo, eu que já tenho a versão do filme de 2007 que está aqui nas minhas mãos, olha só o amarelo, cara, o amarelo é exatamente o mesmo, já confirmo para vocês essa dúvida e tenho aqui a versão de Revenge of the Fallen, que é a versão mais diferente dessas versões por conta do amarelo ser bem diferenciado e as cores também no geral olha só que coisa linda, Bumblebee Dark of the Moon, mais um para coleção Studio Series e fechar esse Camaro novo né eu estava querendo bastante, por conta que vocês sabem, eu coleciono os filmes né como vocês estão vendo aqui, aqui está o filme de 2007, aqui está o filme Dark of the Moon aqui está o filme Revenge of the Fallen, isso aqui está o filme Age of Station junto com The Last Knight e ali em cima, aqui em cima, vocês não estão vendo, mas eu vou tentar mostrar para vocês está o filme do Bumblebee, e aqui está Studio Series no geral, tá então, é por conta disso que eu sempre acabo adquirindo as figuras tipo, por exemplo, esses Bumblebees por conta para deixar cada um direitinho na sua coleção vamos abrir ele aqui, para ver como ele é, bora lá ok, ok olha aqui, aqui está ele o cenário é o mesmo de todos os outros de Dark of the Moon nunca mudam esse cenário, mas enfim mas aqui está ele o Thorax, deixa eu dar uma... cara, assim, eu... em mãos aqui, olhando esse Thorax aqui dele eu achei que era um maior, tá eu jurava que era um maior, mas só que não ele é bem discreto eu achei que realmente era maior né, por conta que o que é o diferencial do Bumblebee Dark of the Moon para os outros é esse Thorax aqui dele né e também o veículo, mas no caso aqui o que mais dá para ver é isso e tem uns outros detalhes também do Bumblebee Dark of the Moon que dá para notar aqui deixa eu dar uma olhada na caixa porque tem um detalhe muito interessante que essa arte que vocês estão vendo aqui na verdade é a arte do Bumblebee Revenge of the Fallen e eles colocaram na caixa do Dark of the Moon ok mas é isso gente, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal é um vídeo bem curtinho mesmo porque né, quando se trata de um unboxing vamos ver se vem Legacy né, por enquanto não tenho nada de Legacy por vir vamos ver, vamos esperar eu espero que talvez em algum momento aí eu consiga adquirir alguns Legacies eu comprei um, que foi o Tarantulos que está por vir para fechar a coleção Kingdom né, que está bem interessante mas é isso gente, muito obrigado a você que assistiu um forte abraço, falou galera tchau